Atenção, hein? Cadê as imagens da praia aí? Cadê as imagens da praia? Coisas absurdas, pô, liberar, liberou geral? Eu não entendi o governador João Dória, essa imagem não é nem perto daquela que eu quero. Cadê aquela imagem que nós botamos hoje de manhã lá na rádio? Olha como é possível, isso aqui é a praia grande. O governador de São Paulo, que só fala em ciência, foco na ciência, quebrou a economia. E a ciência é o maior estado com o maior número de infectados e mortos. Aí ele chega na sexta-feira e fala, olha, o pior já passou. Aí todo mundo acha que já acabou a doença, governador. Como é que o senhor meteu o pau no Bolsonaro, que o Bolsonaro andava sem máscara no meio do povo? Como é que o senhor pode afirmar, nem os cientistas sabem que bicho é esse? Lá na Europa está a maior polêmica se volta às aulas ou não. Se de repente, gente das agências sanitárias, médicos e enfermeiros estão pedindo, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, para que se tome providências, para que não voltem os casos em Madrid, na Cataluña. Porque o bicho está voltando de uma forma definitiva. A Covid está voltando à Europa. Tem medo já de uma segunda onda. Esse bicho funciona de uma forma diferente em qualquer lugar do mundo. Porque normalmente o vírus, e todas as categorias do coronavírus foram assim também, ele vai embora no inverno e volta no verão. Lá resolveram abrir realmente no verão porque acharam que tinha acabado. A pandemia voltou. A pandemia está voltando. São casos e mais casos que estão deixando os europeus de boca aberta e vendo, olha, o que será que está acontecendo? A mesma coisa nos Estados Unidos, onde os Estados do Sul liberaram e, de repente, houve uma enxurrada de casos. Chegou a ser até igual ao maior que Nova York. Não pode a gente ter praia desse jeito. Tem que ter distanciamento social. Não acredite nessas autoridades, não, viu? Essas autoridades só te passam... Como é que o Dória pode falar uma frase tão mal colocada como essa? O pior já passou. Quando ele diz que o pior já passou, parece que a pandemia acabou. Não pode. É uma declaração até irresponsável do governador de São Paulo. Não se pode admitir uma coisa dessa. E aí liberou geral. Parecia feriado, estradas lotadas e tudo mais. Daqui a pouco mais detalhes. Eu vou dar um recado. Cadê aquela imagem que eu pedi da praia? Da praia grande? Aquilo está um absurdo, pô. Então respeite o distanciamento social. Por favor, fique a mais de um metro e meio. Tela grande. Fique a mais de um metro e meio das pessoas. Não pode levar a guarda-sol na praia e ficar desse jeito. Um infectado aí, você imagina o que pode acontecer. Volta tudo de novo. Os casos voltam todos aí. Você pensa que é brincadeira isso aí? Hoje eu entrevistei o cantor Cauã. Ele falou da Atena. Houve dois dias lá na UTI que eu pedi pra morrer. Quer dizer, a pessoa morre com falta de ar. Se você acha que não vai morrer, imagina você contaminando o teu pai, tua mãe, tua avó, teu filho, tua filha. Tem gente de 40 anos morrendo, 19 anos morrendo. Não só os velhos morrem. Não vamos começar com essa doença de novo. O Brasil está em segundo lugar no número de casos de mortos. O pior não passou coisa nenhuma. Que frase é essa do governador? Eu não sei o que... Passou pra ele o pior, né? Porque ele já teve Covid e já voltou a trabalhar. Mas pra maioria das pessoas não passou. Não tem ninguém de máscara aí, ó. Você não vê ninguém de máscara. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Isso aí é praticamente as pessoas sendo levadas para o matadouro. Esse é o grande detalhe. Só vi um cara de máscara nessas imagens todas aí.